Aô moçada! Hoje eu vou ensinar vocês a dançar country em menos de 30 segundos. Então vamos para o passo a passo. Primeiro movimento bem simples. Dois tapas no joelho direito. Um, dois. Repete com o joelho esquerdo. Um, dois. Agora vamos bater na sola direita. Sola esquerda. Preparar o pé direito na frente. Um, dois. Vamos girar 360 lado direito. Parando na posição inicial. Abrindo os braços. Batendo a palma. Pega no chapéu. Dá uma quicada. Pé direito, cruza até do esquerdo. Girando novamente. Parando na posição inicial. Vamos chutar direita e esquerda uma vez. Direita e esquerda. Agora chuta duas vezes. Um, dois. Um, dois. Vamos fazer de costas para vocês. Começando então. Direito, joelho. Um, dois. Esquerdo. Duas vezes. Sola. Sola. Na frente. Um, dois. Gira completo. Abre a palma. Fecha a palma. Chapéu. Cruza. Girando completo. Chuta. Um, um. Um e dois. Um e dois. E inicia o passo novamente. Tá, pessoal? Dúvidas pode chamar aqui no inbox. Agora vamos fazer com música? Então solta a música, DJ. Dúvidas pode chamar aqui no inbox. E eu peço novamente aquele vídeo Tchau, obrigado!